Eu coloquei essa sequência exatamente para mostrar a evolução. Um estômago normal, uma gastrite leve, uma gastrite intensa, que já pode ter uma gastrite crônica com metaplasia. E no final das contas, o nosso medo qual é? É disso aqui, ó. Câncer de estômago. Olha aqui essa imagem. Isso aqui é um câncer. É uma ferida que já surgiu dentro do estômago. E a ferida, ela não nasceu já como câncer. Começou com uma gastrite. Evoluiu para uma gastrite crônica atrófica. Surgiu a metaplasia. A metaplasia evoluiu para uma displasia. E daí surgiu o que a gente tem, o câncer. Então, meus amigos, para que surja um câncer no estômago, não começou câncer. Começou uma gastrite que não foi tratada, que não foi feito exame, que não fez biópsia, que não tratou e não acompanhou. Então, se você tem histórico na família, redobre o cuidado.